Pessoal, vou explicar rapidamente como a gente pode calcular o número de combinações que temos para todos os jogos da Mega Sena e como calculamos a probabilidade de ganhar na Mega Sena. Então, para calcular a probabilidade, o número de combinações, nós utilizamos a fórmula da combinação simples. E no Excel nós temos a função COMBIN. Como nós temos 60 números na Mega Sena, o nosso N é igual a 60. E como nós temos que acertar 6 números, então aqui nosso P é igual a 6. São 50.063.860 possibilidades de combinações. E a nossa probabilidade de ganhar na Mega Sena é 1 sobre esse valor. 1,99745 vezes 10 elevado a menos 8 é a nossa probabilidade de ganhar na Mega Sena.